Um jogador marca o gol, tira a camisa durante a comemoração e recebe um cartão amarelo. Você com certeza já viu esse tipo de cena e já deve ter ouvido falar que essa regra existe para os atletas não esconderem os patrocinadores na hora do gol ou para evitar alguma mensagem polêmica, mas nem sempre foi assim. Antes dessa regra, os jogadores tiravam a camisa quando queriam, só que um lance específico fez as autoridades repensarem essa festa. O Radar Peleja de hoje conta a história do gol que mudou a regra do jogo. Se você não quer deixar de saber quando sai um gol, se o cara tirou a camisa e tomou o amarelo, eu tenho um recado para você. Baixe o aplicativo da OneFootball, parceiro do Peleja. Os estaduais já começaram e agora a OneFootball vai trazer a oportunidade para você assistir os campeonatos carioca, catarinense e paranaense em pay-per-view, além de transmitir a Bundesliga, o campeonato alemão, de graça, no aplicativo, além de reunir tudo o que você precisa saber sobre o futebol em um só lugar. Notícias, estatísticas, a nova era começou. Clique no link do Peleja na descrição e baixe o OneFootball. O presente e o futuro do futebol num só lugar. Agora se liga onde essa regra polêmica do futebol começou. Old Trafford, 2 de novembro de 2002. Manchester United e Southampton faziam uma partida movimentada pela Premier League e iam empatando em um a um, até os 40 do segundo tempo. Foi quando a bola chegou no pé do uruguai o Diego Forlan, que vinha do banco e precisou só de três toques para fazer o gol da vitória. Na hora da comemoração, ele tirou a camisa, foi para a torcida e recebeu o abraço dos companheiros. Até aí tudo bem. O problema é que quando o juiz apitou o reinício do jogo, o Forlan ainda estava sem camisa. Estava chovendo muito em Manchester e a camisa, que era de manga comprida, estava encharcada e do avesso. Por isso estava tão difícil desenrolar o uniforme e colocar ele de volta. O árbitro, então, teve que parar o jogo para que ele saísse de campo para se vestir. Nessa entrevista que o Forlan deu para o podcast oficial do United em 2020, ele disse que até hoje conta desse gol para os amigos. Eu vou te dizer, eu sou o único jogador que jogou por apenas 15 segundos no Premier League sem o show. Esse episódio foi um dos mais marcantes do Forlan no Old Trafford, onde ele ficou até 2004 e teve uma passagem não tão brilhante. Mas além das piadas e da cena bizarra de um jogador sem camisa em plena Premier League, a comemoração dele foi um divisor de águas no futebol. Com toda a repercussão que a cena teve na Inglaterra e no resto do mundo, no fim da temporada 2002-2003, a FIFA e a IFAB, a responsável pela regulamentação, voltaram a discutir a regra 12 do futebol. Nela são abordadas as faltas e condutas irregulares. E é onde são indicadas as situações em que um jogador de futebol deve receber cartão amarelo. Depois de meses de debate e de votações, as instituições decidiram que os atos de tirar a camisa ou cobrir a cabeça com a camisa deveriam ser passíveis de punição. Em fevereiro de 2004, então, uma reunião da International Board selou a mudança. A partir de 1º de julho de 2004, a medida passou a valer em todo mundo e até hoje muito jogador se empolga e recebe essa punição. E você concorda com essa regra? Tem gente que acha que a punição deixa o ato ainda mais marcante. Tem gente que sempre cita os patrocinadores, que acabam escondidos no momento ápice do futebol. Conta aqui pra mim nos comentários, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.